Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu place. Meu nome é Letícia Cabral, sumi na semana passada, pessoal, dessa vez por um bom motivo. Quem me acompanha nos grupos exclusivos de estudo, quem me acompanha no Instagram, sabe bem por que motivo eu estive ausente aí nessa semana. Eu precisava descansar um pouco por ocasião do lançamento do meu último aulão Vícios e Compulsões, cujo link de aquisição segue aqui abaixo, pessoal. É importante a gente já começar por esse ponto, porque a aquisição desse aulão nesse valor de lançamento especificamente, estará disponível até quarta-feira. Então, até quarta-feira é o prazo para que alunos adquiram no valor atual. Depois ele será reajustado, até porque nem é justo que o valor cobrado permaneça sendo esse, pessoal. Porque, na verdade, a ideia, como sempre, né? A ideia era que tivesse sido um aulão. No fim das contas, basicamente, se transformou numa espécie de mini curso. Então, eu me aprofundei muito nesse aulão em questão, nessa seara de adicções, tratamento de compulsões também, lançando mão da homeopatia. Então, ali eu apresento algumas cartas na manga envolvendo principalmente a homeopatia. Claro que o foco vai ser a homeopatia, mas eu trago também ali outras diretrizes, diretrizes até dietéticas, diretrizes envolvendo hábitos também, para que a gente consiga reabilitar adictos, para que a gente consiga conduzir melhor adictos, se essa é uma realidade no nosso cotidiano clínico, e principalmente de uma forma duradoura, pessoal. Não é, afinal, justamente essa proposta da homeopatia, promover uma cura suave, profunda e duradoura. Então, no caso dos adictos que buscam na homeopatia um alívio, o seu sofrimento não vai ser diferente. Então, eu trago ali diretrizes homeopáticas, lançando mão de 10 matérias médicas. Então, eu ofereço ali algumas ferramentas, inclusive essas matérias médicas, com suas respectivas descrições, especialmente dos seus traços distintivos, para o tratamento de determinados vícios e compulsões. Eu não estou me referindo apenas a essas drogas que geram uma dependência química. Eu vou me referir também a vícios comportamentais, pessoal. Então, eu trago cartas na manga ali para tratamento de vício em mentira, vício em culpa, a própria cleptomania, que é o vício em furto, eu me apropriar de objetos que definitivamente não me pertencem. Enfim, então eu vou falar de certas inclinações comportamentais viciosas também. Tem pornografia, vício em telas, que são realidades, infelizmente, muito abundantes nos nossos tempos. Então, corre lá só até quarta-feira. Vocês vão poder adquirir nesse hiper, mega, ultra atrativo, valor promocional de lançamento. Bom, pessoal, mas coincidentemente, eu, para quem já adquiriu o aulão, quem adquiriu no momento ali que eu anunciei o seu lançamento, no domingo passado, se eu não me engano, pôde perceber que eu me baseei principalmente na aula introdutória, nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, nos conhecidos, famigerados, 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. E, como eu toquei nesse assunto, uma colega, uma super colega amicíssima minha, colega Eloise, ela me apresentou, perguntou se eu conhecia um determinado movimento, que é uma instituição também, que segue uma linha similar ao dos Alcoólicos, chamado MADA. E confesso, pessoal, que eu fui pesquisar, porque nunca tinha ouvido falar, depois eu descobri que o MADA seria uma abreviação para Mulheres que Amam Demais Anônimas. Então, pesquisei, dei uma olhadinha lá no site oficial, e eu percebi, pessoal, que seria um excelente, esse assunto sobre as MADA seria um excelente ponto de partida para a análise da matéria médica de hoje. Então, respondendo aí diretamente à dúvida da colega Eloise, não antes da colega me trazer aí essa ideia, eu nunca tinha ouvido falar do MADA, mas aí agora que eu pesquisei mais a fundo, eu percebi o que enquadra uma mulher numa candidata a receber auxílio ali dessa instituição e percebi que isso tem um vínculo muito forte, coincidentemente, com a matéria médica que eu já queria apresentar a vocês, que é a própria Iossiamos. Então, eu vou tomar como ponto de partida, pessoal, MADA, porque tem total relação. Foi uma baita coincidência a colega Eloise ter me apresentado a esse movimento, porque tem as mulheres que se enquadram ali, que procuram auxílio desse grupo, elas têm traços Iossiamos muito significativos. Então, eu vou me remeter aqui, pessoal, inclusive peço licença a vocês, que eu vou abrir aqui o site oficial da MADA, cuja descrição seria essa, como eu disse, um termo abreviado para Mulheres que Amam Demais Anônimas, e aí, se vocês dão uma olhadinha, tem um pequeno setor aqui no site, onde vocês podem clicar para ter acesso à página que eu estou consultando agora. Então, ali tem um setor que diz o seguinte, só o MADA, é importante que vocês cliquem aqui, porque aí vocês vão entender quais são os critérios que a mulher precisa obedecer, por assim dizer, para que ela se identifique como uma MADA, ou seja, uma mulher que ama demais a Anônima. Eu não vou ler todos aqui, todos os critérios, pessoal, todas as perguntas, que são 18, então, tomaria muito aqui o nosso tempo, mas eu vou tomar aquelas perguntas que seriam mais representativas de um perfil Iossiamos. Como eu disse, eu vou tomar esses preceitos aqui como uma boa referência para a gente se respaldar na análise dessa matéria médica que sofre muito em função de relacionamentos afetivos. Então, veja lá, pessoal. Primeiro, a primeira pergunta diz o seguinte, você se torna obsessiva com relacionamentos? Provavelmente, a gente não vai ver uma personalidade tão obsessiva com relacionamentos igual Iossiamos, pessoal. Vocês vão chegar a essa conclusão à medida que a gente for se aprofundando no assunto. Você mente ou evita pessoas para disfarçar o que ocorre em uma relação? Iossiamos recorre a esse expediente eventualmente. Você repete atitudes para controlar a relação? Repetição? Bom, é uma personalidade obsessiva, pessoal. Então, a repetição é um padrão que a gente automaticamente pode sempre esperar encontrar nesse tipo de personalidade. Repetição em um ou vários aspectos. Seguindo, você culpa e acusa seus relacionamentos pela infelicidade da sua vida? E eu se amos total isso aqui. Você procura agradar as pessoas com quem se relaciona? Esquece-se de si mesma? Também, típico dessa personalidade. Você só se sente viva ou completa quando tem um relacionamento amoroso? Você já tentou diversas vezes sair de um relacionamento, mas não conseguiu? Vou pular aqui, pessoal. Vou até o 16, porque, como eu falei, eu vou focar naquelas perguntas com que a gente pode estabelecer um paralelo com Iossiamos, porque senão a leitura aqui fica muito extensa e acaba que a gente sai do foco. Pergunta 16 aqui. Você não consegue se divertir sem a presença do seu parceiro? Você se sente exausta por assumir mais responsabilidades no relacionamento? Você se sente incompreendida por todos? Então, veja, pessoal, se você responde sim aqui para a grande maioria dessas perguntas, é bem provável que, além de você ser uma candidata que ia fazer parte da Amada para procurar ajuda em centros que têm essa bandeira, essa proposta, é bem provável que, além de você se sentir muito bem servida nesse tipo de instituição, é bem provável que você se sinta muito compatível também com a personalidade Iossiamos. Por quê? Os porquês vão ficar cada vez mais claros à medida que a gente for descrevendo essa pessoa. E a gente vai voltar, eventualmente, a algum desses questionamentos para que vocês entendam por que eu tenho encontrado tantos paralelos entre a proposta da Amada e o perfil Iossiamos. Então, pessoal, vamos, como a gente vem fazendo esse tempo todo, vamos situar Iossiamos em sua respectiva gradação miasmática. Igual o seu companheiro aí da aula anterior, Beladona, Iossiamos se enquadra majoritariamente no miasma agudo, pessoal. Mas é aquilo que eu já tinha enfatizado a vocês. Ninguém consegue permanecer muito tempo no miasma agudo, porque isso aqui, estar aqui, é um elemento estressor por si só. Então, a gente não vai conseguir permanecer aqui muito tempo. É bem provável que a gente faça o trânsito, um translado aí, para um miasma um pouco mais estável. Normalmente, o sujeito que perfil Iossiamos, que ele já está muito tempo aqui nessa vibração aguda, ele tende a se transladar para o miasma leprósico. É interessante, pessoal, que novamente a gente evoque as características centrais do miasma leprósico, onde a gente percebe que vigora aqui uma desesperança significativa. Mas o que é importante a gente tocar nesse ponto da desesperança de novo? A gente já falou muito sobre miasma leprósico, pessoal, mas é porque quando a gente emprega esse termo, desesperança, a gente pode pensar automaticamente no luetismo. Mas é aquilo que eu já falei, mas acho interessante repetir, porque eu percebo que alguns alunos ainda fazem confusão entre demandas, traços centrais do miasma leprósico e luetismo. Aqui é uma desesperança onde não se perde de todo a luz no fim do túnel. Se eu converso com o sujeito leprósico, se eu tento consolar, ele se anima um bocadinho de novo. A gente percebe que o brilho ali volta aos olhos, enfim, ele não vai permanecer muito tempo nesse patamar de desesperança, a menos que ele não receba consolo. Então, o consolo é uma grande, digamos, tábua de salvação para quem está aqui. No caso do luético, o pessoal não importa quanta solução você apresente para ele. Ele está num patamar de derrotismo inquebrantável. Não tem como você tirar o sujeito daquele ponto pessimista em que ele se situa. Então, veja bem, a gente pode apresentar várias soluções, pode acalentá-lo, que na verdade é a probabilidade, no caso do luético, de a gente levar até uma patada quando a gente tenta o consolar. Aqui não. O consolo é muito bem recebido. Então, é para onde normalmente uma personalidade ou se amos vai se orientar, ainda mais quando a gente está falando de muito tempo de desequilíbrio. Mas, quando o sujeito está na fase de desequilíbrio incipiente, nos primeiros estágios do seu desequilíbrio, nós veremos nitidamente as expressões agudas. O que eu quero dizer com expressões agudas? O pessoal é aquela intensidade emocional auto-evidente. Aquilo que eu falei na aula anterior também, a pessoa que está aqui, você bate o olho e já sabe que ela se situa aqui. Então, existe aquela pronta responsividade, aquela pronta reatividade. O sujeito está em estado de alerta, ele está pronto para lutar ou fugir. Além de que, a gente já está falando de uma família vegetal, que é uma solanacea, que já tem essa tendência naturalmente. Aí vocês têm uma dimensão pálida, eu acredito ainda, do nível de ansiedade e inquietude interna dessa personalidade. Eu tenho uma família que já é inquieta, uma família que já é suspeitosa, desconfiada, uma família que já está em estado de alerta o tempo todo, ainda estou no miasma também, que apresenta essas mesmas características. Vai dar ruim, pessoal. E, variavelmente, a pessoa não vai aguentar ficar muito tempo aqui, ela vai passar para cá. É uma questão de tempo. Existem também algumas tendências psicóticas, que a gente pode observar também, especialmente quando o iossiamos está sentindo carcomido pelos ciúmes. Ele se torna um pouco mais reservado, mas também vai ser por pouco tempo, pessoal. Em breve, ele sai desse ponto de reserva e vai cair naquele patamar que é muito conhecido. E a maioria dos homeopatas acabam se apegando muito a esse outro estágio de desequilíbrio de iossiamos, que é quando ele é lascivo. Ele parece muito promíscuo, lembrando as manifestações de ilaqueza, aquela loquacidade, só que é uma loquacidade desinibida ao mesmo tempo. Uma loquacidade, uma expressividade, um exibicionismo sem noção, pessoal. Então, a pessoa vai às últimas consequências para chocar, para lacrar, como queira alguns, para utilizar um pouco o linguajar que vigora tantos os nossos tempos. Então, aquela pessoa que não tem peixe para escandalizar. Mas tem um porquê por trás disso aqui, pessoal. É muito importante que a gente não se atenha meramente a uma manifestação comportamental em se tratando de análise de personalidade homeopática. A gente precisa entender qual que é o pano de fundo. Por que a pessoa está agindo daquela forma? Será que ela tem noção de que aquilo é impróprio? Porque algumas personalidades, pessoal, a lascívia, a promiscuidade, ela é algo que a gente percebe que vem de um ponto praticamente ingênuo da psique do indivíduo. É o caso de buforrana. Nem sempre está claro para o sujeito buforrana que aquilo é inadequado. Aqui não. Aqui eu sei que é inadequado. Eu sei que eu não posso ficar mostrando genitais aí para todo mundo, mas mesmo assim, mesmo sabendo que é errado, eu recorro a esse expediente. Por quê? Porque que propositalmente eu transponho essa barreira moral. Ou seja, eu estou consciente do processo. Esses detalhes contam muito, pessoal. Então, primeiro ponto. Miasma agudo. Bom, Letícia, você está falando de uma personalidade aguda, uma personalidade medrosa, correto? Sim. Qual que é o gatilho desse medo? A possibilidade do abandono. Se eu brigo com o marido, se eu brigo com o namorado, ou vice-versa, né? Brigo com a minha namorada, brigo com a minha esposa, automaticamente, isso já evoca todas as minhas respostas relativas aqui a medo. Isso já ativa os meus estados aqui de alerta ao máximo. Isso já ativa mecanismos de tensão. Então, o gatilho é a possibilidade de eu ser abandonado. Isso tem que ficar bem claro para vocês, pessoal. Não é qualquer tipo de provocação externa que vai tirar uma personalidade ou se amos do eixo. É a possibilidade de ser abandonada. É pelo pai, pela mãe? Não. É pelo meu parceiro. Ou aquela pessoa, pessoal em quem eu depositei muita confiança. Aquela pessoa de quem eu dependo, principalmente a nível afetivo. Ou aquela pessoa que ela já conhece muitos segredos meus. Aquela pessoa que ela já conhece muito da minha intimidade. Aquela pessoa que já conhece muito das minhas falhas. Curiosamente, pessoal, não sei se vocês já tinham ouvido falar da indicação de oceamos para esse tipo de situação que eu vou descrever agora. E demorou um pouco para eu entender o porquê do autor ter abordado o oceamos desse jeito, mas pescrutando ali o núcleo do sofrimento dessa personalidade, eu saquei. Mas o próprio Tom Jansen, no seu livro... Nossa, é um título longo, pessoal. Sempre esqueço o nome do bendito livro. Mas é basicamente assim, é encontrando o seu caminho pela floresta de sintomas. Eu vou colocar uma imagem dele aqui. Finding Your Way Through the Forest of Syntoms. É isso. Olha o tamanho do título. Então, natural que eu tenho esquecido por causa do tamanho. Está aqui. A imagem vai aparecer aí em algum lugar. Então, lá, quando o Jansen fala para a gente sobre oceamos, ele diz que a gente pode estar falando de uma personalidade que mata seus professores. E é muito importante que a gente toque nesse assunto, pessoal, que hoje quem sofre bullying é, inclusive, professor. Então, veja. Olha como isso abre o nosso leque de percepção acerca da personalidade e oceamos. Bom, é afetividade o problema? É afetividade. Mas por que exatamente que a afetividade provoca tantas reações extremas assim no caso da personalidade e oceamos? É porque aquela pessoa com quem eu estabeleci essa relação de intimidade, ela conhece muito os meus defeitos. Então, essa pessoa tem muito de mim, é essa a minha percepção, que essa pessoa tem muito de mim nas mãos dela. Então, em algum momento, a minha casaca vira e eu começo a desconfiar que aquela pessoa pode usar tudo aquilo que ela sabe a meu respeito contra mim. Então, eu me volto contra ela. O professor, principalmente se a gente estiver falando de um professor atento, um professor que tem compromisso com o aprendizado dos seus alunos, normalmente a gente vai perceber que é aquele professor que pescruta as dificuldades do aluno, que ele nutre uma relação de empatia pelo aluno. Então, veja, se eu mantenho esse tipo de relação com o meu pupilo, com o meu discípulo, então é natural que eu já tenha sacado algumas dificuldades pelas quais ele passa, eu já percebi que ele tem dificuldade nessa matéria, eu já percebi que o raciocínio dele não faz esse e esse caminho, eu já percebi muitas falhas ali do meu discípulo, do meu aluno. Então, veja, eu tenho uma informação privilegiada, por assim dizer, acerca desse aluno nas minhas mãos. Então, veja, eu se amos não vai se rebelar contra qualquer professor, vai ser contra aquele professor com quem ele já teve uma relação relativamente profunda no passado, um professor em que ele já confiou. Então, o que a gente percebe aqui, a gente já pode puxar o gancho para falar de uma dificuldade que é central aqui em eu se amos, pessoal, confiar. É um sujeito assim que depois que ele abre o seu coração, a gente percebe que ele se arrepende de ter aberto o coração. Nossa, mas por que que eu deixei a pessoa me sacar tanto assim? Por que que eu me abri tanto? Meu Deus, mas essa pessoa ela pode me trair no futuro. Por que, meu Deus do céu, que eu fiz isso? Então, existe um arrependimento de ter confiado, um arrependimento de ter aberto o seu coração. Daí, a gente já deduz aqui um traço central de eu se amos que é a desconfiança. Muito difícil a gente encontrar um nível de desconfiança numa matéria médica nesse ponto, pessoal. Por mais que eu dê mil provas para o sujeito em eu se amos de que ele pode confiar em mim, às vezes está comigo aí meu marido aí há 30, 50, 60 anos e até hoje você vê que o sujeito cheio de dedo ali cheio de coisa escondida não consegue confiar. E se acontece aí em algum momento de confiar de alguma forma em alguma profundidade depois ele se arrepende depois parece que ele se fecha mais ainda ele fica desconfiado de que aquilo possa ser usado contra ele em algum momento. nos aprofundando, pessoal vamos falar agora sobre reino onde se situa a personalidade e oceanos reino pelo amor de Deus pessoal vegetal estamos falando de uma planta e se estamos falando de uma personalidade vegetal é aquilo que eu já falei várias vezes para vocês o que a gente pode esperar aqui uma sensação básica que ela é observada em toda e qualquer situação de crise pela qual o sujeito passa então é aquela sensação básica exatamente com aquelas características no caso, pessoal a gente já pode puxar um gancho aqui e falar da família de novo da família a que pertence e oceanos é uma solanácea bom então se é um vegetal existe uma sensação básica essa sensação ela tem características específicas eu preciso conhecer as características específicas de cada família vegetal para que eu possa situar apropriadamente aquele perfil em certa família no caso das solanáceas pessoal as sensações elas são muito diversas então posso ter sensação aqui de puxão de pulsação de explosão parece que tem alguma coisa rachando parece que tem alguma coisa dilacerando penetrando parece que tem alguma coisa sufocando enfim então a partir do momento que a gente detecta essa sensação o que a gente precisa observar se ela vai se repetir exatamente com as mesmas características com os mesmos contornos nas experiências críticas que o sujeito pelas quais o sujeito passa então por exemplo falta de dinheiro ou então uma decepção amorosa briga com o filho briga com a sogra a sensação vai ser sempre a mesma então vamos supor que eu esteja falando de um oceano que tem uma sensação de sufocamento essa sensação de sufocamento se for mesmo vegetal o que vai acontecer quando eu perceber que eu não tenho dinheiro essa sensação ela vai aparecer vou me sentir sufocado conta bancária vazia sufoco briga com a sogra sufoco briga com o marido sufoco também nossa eu quebrei a minha louça toda caiu tudo na minha mão qual vai ser a sensação sufoco também então veja é uma sensação onipresente em todas as minhas experiências de crise e aí pessoal vem o outro lado da questão ok eu já entendi Letícia que um vegetal ele tem essa sensação básica onipresente que permeia as suas experiências críticas beleza agora existe um outro fator que a gente precisa levar em consideração que é a reação a essa sensação porque veja sentir um sufoco não é uma condição em que uma pessoa em sã consciência vai querer permanecer então existe uma reação a essa sensação de sufocamento no caso de uma solanácea pessoal a todas essas sensações que eu falei de rachadura de sufocamento de explosão de pulsação independentemente da característica central da sensação uma das reações é a paralisação eu sinto um medo tal um pavor tal um susto tal que no primeiro momento eu fico paralisada mas é um paralisado alerta ao mesmo tempo eu estou ali com toda a minha atenção voltada àquele objeto que provocou aquele medo aquele assombro que me intimidou é um estado de paralisação alerta ao mesmo tempo é um estado de torpor alerta ao mesmo tempo ou eu posso reagir dessa forma ou eu parto para a violência no caso de oceanos pessoal apesar do sujeito ameaçar que vai partir para cima apesar do sujeito manifestar violência em algumas ocasiões violência física não é muito seu feitio pessoal por incrível que pareça é um sujeito que ele pode optar muito mais por uma agressão indireta uma agressão psicológica aquela agressão que come pelas beiradas eu não vou machucar você meu marido de quem eu tenho ciúmes mas eu vou quebrar um objeto seu de valor um objeto pelo qual você nutre uma grande afeição ou seja eu vou te machucar de maneira indireta mas machucar você diretamente partir para cima da sua pessoa é pouco provável pessoal ou pode apelar muito a recursos de ridicularização até Vitor ele conta um caso em que um paciente ociamos basicamente resumindo a história pessoal urinou em cima de seu cuidador então é esse tipo de coisa que a gente pode esperar aquela violência que ela gira muito em torno da desmoralização da diminuição da dignidade do outro é com isso que a gente pode contar medo se é uma solanácea a gente pode esperar aqui vários medos medos típicos da solanácea são aqueles que a gente já vem falando no decorrer dessas aulas medo de água água rio até chuveiro mesmo pessoal relação de amor e ódio com água nós temos também tendência a AVC nós temos tendência que a insolação em geral não são personalidades que toleram muito o sol tem uma certa aversão ao sol não é exatamente ao calor é mais a luz do sol e eu tenho também uma relação relativamente esquisita com cobras pessoal é difícil alguém gostar muito de cobra mas aqui assim é um pavor desproporcional o pessoal não pode muitas vezes nem ver na televisão pode ver uma foto é claro o bicho é venenoso o bicho é potencialmente fatal ali pra gente a gente vai ter uma certa ressalva mas aqui o que chama atenção é a desproporção do medo outro ponto pessoal finalmente o estágio curiosamente quando a gente pensa numa personalidade aguda é natural que a gente pense no primeiro momento no estágio 1 que é onde vigora a impulsividade a falta de bom senso a falta de escrúpulo aquela postura relativamente refletida é nisso que a gente pensa quando nós estamos falando de um perfil agudo mas curiosamente aqui pessoal não estamos falando de uma personalidade do estágio 13 quais são as palavras conforme Shouten ensina pra gente que caracterizam as personalidades que estão aqui no estágio 13 o que é isso pessoal de novo se eu pudesse transformar e ociamos num elemento da tabela periódica em que coluna eu colocaria essa personalidade colocaria no estágio 13 colocaria na décima terceira coluna por quê? que conforme Shouten nos ensina aqui vigora o tema do ultrapassado vigora o tema que tem íntima relação é basicamente um sinônimo pessoal do obsoletismo pessoas que estão aqui louvam muito algum tipo de mérito de que elas já gozaram no passado pessoas que estão aqui chamam muito atenção pra como as coisas já foram outrora pra o quanto nossa eu era linda no passado nossa eu chamava muito atenção no passado até porque o tema da sexualidade é uma tônica aqui da personalidade e ociamos mas veja pessoal isso aqui quando eu vi que Shouten se torrava e ociamos no estágio 13 pessoal eu pensei comigo nossa esse cara é um gênio esse cara saca realmente o coração das matérias médicas que isso aqui fala tudo se você se torra o que eu disse que está aqui no estágio 13 você já entendeu e ociamos por que que o estágio ele tem tanto peso nesse caso pessoal porque veja é como o sujeito se sente principalmente a nível de atratividade ele sente que ele já foi atraente no passado mas agora ele não é mais só que veja existe uma reação a essa percepção de que eu não tenho mais atratividade Então eu preciso apelar nesse sentido. Daí esse comportamento lascivo, sem noção, que a gente percebe na personalidade ou se amos. Bom, eu não sou mais atraente, mas como assim eu não suporto mais não ser atraente? Até porque, se eu não sou mais atraente, meu parceiro não vai querer mais ficar comigo. E eu tenho pânico de imaginar que eu posso ser abandonada. Então, se na minha cabeça o que segura o meu parceiro é a minha atratividade, e eu tenho a percepção que eu estou perdendo esse negócio, meu Deus do céu, eu tenho que reagir a isso. Eu tenho que resgatar a minha capacidade de chamar atenção. Então vejam, a pessoa que lança a mão desse tipo de comportamento para chamar atenção. Então é aquele jeito de se vestir, pessoal. Sainha, se for mulher, sainha lá em cima, roupa muito justa, super decotada. É aquela mulher, Vitoucas também traz esse exemplo para a gente, aquela mulher que está de saia na consulta, está um calorão, ela levanta a saia para se abanar, não está nem aí. É muito parecido com o que a gente nota em mochos também, pessoal. Mas por quê? Isso aqui é um recurso de desespero da pessoa para voltar a chamar atenção. Porque ela sente que isso aqui está escapando por entre os seus dedos. Ela não está conseguindo seduzir mais tanto quanto antes. Então veja, eu não estou conseguindo seduzir por bem, mas vou então seduzir por mal. Vou escandalizar, vou me revelar como uma mulher super bem resolvida com o meu corpo e com o meu sex appeal. Então o problema aqui, pessoal, é que o sujeito e eu se amos, ele sente que ele está sendo tolerado apenas. Está sendo tolerado por educação, é porque o marido fica com dó, é por isso que o marido tem tanta pena de mim, é por isso que ele está comigo, é porque ele tem medo de eu sofrer, mas se dependesse dele, eu acho que ele não ia ficar comigo. A desconfiança aparecendo aqui. Então ele sente que só é tolerado, as pessoas só me aguentam. Mas se eu não tivesse qualquer utilidade, se elas não tivessem o mínimo de compaixão da minha pessoa, elas iam chutar a minha bunda. Então isso aqui torna o sujeito e eu se amos extremamente ansioso. Ele fica sempre esperando mentalmente um momento em que o seu cônjuge, principalmente o seu parceiro afetivo, vai dizer a ele, ó, fora da minha vida. Então qual que é o drama aqui, pessoal? O drama é o seguinte, se a gente pudesse condensar o drama, seria o seguinte, de repente fui abandonado, de repente eu fui traído por aquela pessoa em que eu confiei, de repente eu fui traído, abandonado por aquela pessoa que eu amei. Então veja, de repente aqui, pessoal, veja que existe esse viés repentino, que é típico de toda personalidade aguda. O que pode gerar esse padrão, pessoal, é uma... Principalmente, talvez algumas mulheres já podem ter passado por essa experiência, porque veja, muitas mulheres elas sentem uma espécie de exigência de estarem jovens, estarem lindas, fisicamente, esteticamente apetecíveis o tempo todo. Então talvez foram mulheres que foram ridicularizadas na sua aparência, justamente no seu poder de magnetismo sexual ancorado na estética. Então já vi muitas mulheres que passaram a esse estado de iossiamos, passaram a desenvolver um perfil iossiamos depois que elas foram criticadas em relação à forma, de repente, da barriga, forma dos seios, alguma coisa ali no... de repente, ah, o nariz, o nariz é grande. Enfim, muitas mulheres que passaram a ter uma certa ressalva em relação ao próprio potencial delas de seduzir. Então mulheres que foram muito criticadas quanto a algum elemento estético. Isso aqui pode gerar um padrão iossiamos. E o que é interessante aqui, pessoal, aquilo que eu já tinha antecipado para vocês lá no início. A situação aqui é muito tensa, porque veja, o medo de abandono, de viver sozinho, é tal que eu posso me submeter a que entra, e vocês percebem tanto que isso aqui é atual. Eu posso me colocar num relacionamento extremamente abusivo, extremamente desrespeitoso, mas é porque, assim, para mim, é menos pior passar por isso em relação a me sentir abandonado. Além de que, como eu passei um certo tempo com aquela pessoa, ela já sabe muito a meu respeito. Então, de certa forma, eu tenho que me manter ali do lado dela para ver o que ela deixou vazar para os outros. Veja a desconfiança aqui, de novo, condicionando, de certa forma, a permanência desse sujeito com o seu abusador. Porque, no fim das contas, a roupagem do relacionamento aqui, em que normalmente o oceano se situa, é uma roupagem abusiva. Porque, muitas vezes, não há uma confiança no próprio parceiro. Às vezes, de forma gratuita, pessoal. Às vezes, assim, igual eu falei, definitivamente, o parceiro nunca deu motivo para o sujeito ficar tão desconfiado assim, mas não confia de jeito nenhum. Por quê? Porque existe essa sensação do estágio 13, de que eu sou apenas tolerada. Eu já não sou tão bacana assim, eu já não sou tão atraente assim. Eu já não sou aquela pessoa que consegue cativá-lo tanto assim. Por isso, o sujeito de oceano entra em pânico quando o relacionamento começa a ficar muito mais desconfiado, quando o relacionamento sai daquela fase inicial, sai daquela fase passional. Todo relacionamento vai passar dessa fase, pessoal. E aí, algo mais profundo é que sustenta aquela relação, o que deveria sustentar. Mas, sujeito, veja bem, principalmente, a gente está falando de uma mulher que não tem relação muito boa com o envelhecimento, aí a gente já sabe, a gente já tem toda receita aqui para uma relação de desconfiança mútua, para uma relação permeada de paranoias de todos os tipos que vocês puderem imaginar, principalmente, girando em torno do seu poder de sedução, da sua capacidade de manter o seu parceiro com os olhos únicas, exclusivamente, postos em si. Eu não preciso nem falar, pessoal, acho que a essa altura vocês já puderam deduzir que eu estou falando de uma personalidade altamente ciumenta. chega ao ponto, e eu estou falando aqui, de novo, da desconfiança, chega ao ponto do sujeito, e eu se amo, supor que pode ser envenenado pelo próprio parceiro. Então, veja, eu não estou segura dentro do relacionamento, mas, para mim, é impensável viver fora desse relacionamento. Então, veja, a pessoa não tem porto seguro nenhum, nem dentro, que ela não consegue confiar na parceria, mas não tem sossego também fora, porque viver abandonada é um suplício, viver com esse sentimento de que eu estou sozinha no mundo é um suplício para uma personalidade oceanos. Então, todos aqueles traços que a gente vê, pessoal, aqueles traços bem caricatos, aquele comportamento lascivo, é igual eu enfatizei para vocês. Aquilo ali é uma forma, é tipo uma isca, por assim dizer, é uma forma de eu manter o meu parceiro sob o meu subjugo. É uma forma de eu garantir que, não, eu vou me manter interessante ainda, que eu faça as pessoas rirem, eu faço as pessoas, eu torno as pessoas, na verdade, perplexas, as pessoas ficam admiradas com até onde eu sou capaz de ir, com as coisas que eu falo. Então, a pessoa que ela tende a ter um humor um pouco ácido, sai dando patada indireta, principalmente naquelas mulheres ou homens que o sujeito percebe que podem competir em termos de atratividade consigo. É uma laquesis, pessoal, mas é uma laquesis mais sem vergonha, vamos colocar dessa forma. E o interessante é que, quando o sujeito e eu se amos, ele está numa crise de ciúmes, pessoal, no primeiro momento a reação vai ser a seguinte, ele vai se fechar. Ele vai se fechar, é uma espécie de depressão que o anestesia, ele fica uma certa postura apática, por um certo tempo. Depois, vamos supor que essa provocação, em relação aos ciúmes, ela prossiga, ela continue. Então, depois o sujeito, ele começa a manifestar que ele não está se sentindo bem, não está se sentindo seguro, porque definitivamente ele está muito enciumado, de que forma? Aí entra outro traço característico de ociamos, pessoal, ele é muito pueril, ele chega a ser até meio bobo na forma como ele manifesta as crises de ciúmes. É igual eu comentei lá com vocês no minicurso Criança Difícil. Ah, por exemplo, uma coisa bem extrema, que eu já vi, inclusive, isso aqui saiu da boca de um sujeito e ociamos, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, você não vai sair de casa hoje não, porque senão eu vou bater meu pezinho aqui, olha só, vou bater meu pezinho, uma coisa bem infantil, quem é que vai ficar com medo de uma coisa dessa, de uma ameaça dessa? Isso aqui acontece, pessoal, uma amostra de ciúmes incisiva, agressiva, porém a pessoa que é objeto daqueles ciúmes não se sente tanto intimidada, tamanha a infantilidade, mas o sujeito está sendo genuíno. Mas a forma de expressar aqueles ciúmes curiosamente permeia essa atmosfera ingênua, essa atmosfera pueril, essa atmosfera inocente. Então é por isso que a gente não pode tomar os ciúmes de ociamos como frontalmente agressivo, porque, pelo amor de Deus, pessoal, quem é que vai se sentir ameaçado com o negócio deles? Tem muitos desses comportamentos, pessoal, que estavam lá, estavam lá naquelas perguntas do Mada, que eu trouxe a vocês. Tem muitos padrões que vocês percebem que estão sendo contemplados de forma mais fragmentada naquelas perguntas. Esse aqui estava lá, por exemplo, essa tendência, vocês devem conhecer, é mais mulher que tenha esse tipo de inclinação. Tem algumas mulheres que elas, quando se relacionam, elas se fecham dentro de um relacionamento, elas rompem amizades, elas rompem com, muitas vezes, até relações familiares. É aquela mulher que você não tem notícias dela enquanto ela está muito envolvida com um parceiro afetivo. Ela só sai desse fechar-se em copas quando ela começa a ter alguma crise, que ela começa a perceber que ela precisa ter ajuda para conseguir gerenciar aquilo. Mas, enquanto está naquela fase de início, ela tende a se fechar. Quando o bicho pega, porque vai pegar, a desconfiança vai começar a aparecer ali, eu não vou... Às vezes, até surgem motivos para eu ter ciúmes, eu não consigo lidar com aquilo de jeito nenhum. Ou eu começo a perceber, por algum motivo aqui, os incômodos típicos do estágio 13, que eu não estou conseguindo mais seduzir o meu parceiro do jeito que eu seduzia antes. Eu acho que ele não está prestando atenção só em mim. Esses problemas, eles vão aparecer, pessoal. Por mais perfeito que seja, o companheiro de Oceamos, isso aqui vai aparecer. Uai, não aparece, como eu falei para vocês antes, na relação de um bom professor, um professor que está completamente comprometido com o seu aluno, e o aluno começa, muitas vezes, a suspeitar desse professor. Então, veja, não adianta você ser atencioso com essa pessoa. Não quer o suficiente. É um saco sem fundo de atenção. Principalmente, a gente vai falando de uma dinâmica afetiva, se um dos envolvidos estiver sentindo que não, a minha atratividade sexual já não está conseguindo prender o meu parceiro com exclusivismo. Agora ele já está olhando para as outras mulheres, agora ele já está olhando para outros caras. Enfim, então depende aqui do contexto, obviamente, pessoal. Depende aí da preferência sexual de cada um. Mas um padrão, além desse se fechar em copas, que a gente observa, que é bem típico do início de um relacionamento entre um Iossiamos e outro sujeito, o que a gente vai notar aqui é um abandono. Como o sujeito sabe que o relacionamento afetivo causa toda essa tragédia aí na vida dele, é uma coisa que ele busca, mas ao mesmo tempo faz ele sofrer demais, ele acaba abandonando previamente o sujeito para não passar por isso. É aquela rejeição para não ser rejeitado. Porque ser rejeitado, para mim, é um suplício. Eu não suporto. Então eu já entro num relacionamento meio que armado, de certa forma. Eu não vou me entregar enquanto você não se entregar. 100%. Totalmente. Enquanto você não tiver 100% na minha mão, eu não dou o meu braço a torcer, não. Um pouco parecido com o que a gente nota em Natrum Muriaticum também. Pessoal, Natrum só vai se abrir quando tiver garantias de sobra de que não, eu posso confiar nessa pessoa, essa pessoa realmente me ama. Mas às vezes é isso, pessoal. Passa-se uma vida e a pessoa nunca se abre. Ela nunca descongela o seu coração. Só que veja, a diferença é que um é uma personalidade mineral e o outro é uma personalidade vegetal. Sem falar que Natrum, pessoal, mesmo que a gente estiver falando de uma personalidade Natrum desequilibrada, Natrum Muriaticum nunca vai demonstrar os seus incômodos afetivos, os seus incômodos existenciais, tudo aquilo que o está frustrando, tudo aquilo que o está amedrontando de uma forma tão escandalosa igual eu se amos. e os seus incômodos lançam mão daquela estratégia da sedução agressiva. Como eu falei, é algo que remete a um tipo de sedução escatológica, pessoal, aquela sedução que escandaliza, aquela pessoa que o discurso dela, o próprio discurso é escatológico, então aquela pessoa que fala muito, por exemplo, de cocô, fala muito de xixi, fica falando muito de sexo, fica falando muito daquilo que provoca asco. Por quê? com o intuito de chamar a atenção, com o intuito de escandalizar. É a última carta na manga de que eu estou lançando mão para continuar seduzindo, chamando a atenção do meu parceiro para mim. Só para falar sobre alguns problemas clínicos, pessoal, esse medicamento, ele opera milagres. em caso de tiques nervosos é até previsível, porque a gente está falando de alguém que está sempre no 220 emocional, com os nervos à flor da pele. É tanta desconfiança o tempo todo que, claro, o sistema nervoso não aguenta. Então, excelente medicamento para tiques. A gente percebe que há aqui um tropismo significativo com o sistema nervoso central. Então, eu tenho também um excelente medicamento para encefalite. E se o sistema nervoso está debilitado, pessoal, natural, não está aguentando aqui o rojão, então eu posso ter até micção e evacuação involuntária. Quando o sujeito está muito excitado emocionalmente, não estou falando só no sentido sexual, então vamos supor a descobrir uma traição. O sujeito pode fazer xixi na calça naquele momento ou pode evacuar muitas vezes. É o que a gente nota muito em geossêmio também, em argento nêtrico, a gente percebe que os intestinos ali dão a soltada quando o sujeito está com muito medo. Basicamente, a mesma situação que a gente tem aqui, mas não envolve apenas desejo de ir ao banheiro fazer cocô. Pessoal, eu tenho xixi involuntário também quando eu percebo uma desordem, eu estou muito desordenada emocionalmente quando eu passei por uma excitação expressiva. Sem falar que eu posso ter muito ranger de dentes aqui também, bruxismo, mas não é apenas o ranger noturno. Posso ter diurno também, não é difícil da gente deduzir porque é muita tensão o tempo inteiro em função dessa desconfiança. Eu espero, pessoal, que a essa altura esteja claro para vocês um padrão de todas as solanáceas que é o seguinte, até por isso mesmo, Shankaran, no seu esquema de Shankaran, ele traz o seguinte para a gente quando ele fala da versão compensada das solanáceas. Quando ele descreve ali a sensação, logo em seguida tem o quadrinho da reação ativa que ele vai descrever as reações, desculpa, passivas possíveis, vai descrever as reações ativas, a sensação central das solanáceas e vai descrever também a compensação. O que é a compensação, pessoal? É normalmente o, digamos, o ponto de equilíbrio daquela personalidade. E é interessante que ali, na compensação das solanáceas, vocês têm uma coragem diante do perigo. isso aqui se expressa de várias formas diferentes em todas as solanáceas. Então veja que existe normalmente algo que a atormenta, algo que causa muito medo em cada solanácea. Nesse caso concreto aqui de oceanos, nós temos um medo da traição, um medo do abandono por parte daquela pessoa com quem eu tenho uma relação afetiva profunda. Ao menos é assim que eu enxergo. Então veja como eu vou reagir a esse medo da perda. Veja que tudo gira em torno, principalmente nas relações conjugais, as relações afetivas. Perceba que muito, não tudo, porque na relação de discípulo e professor a dinâmica é outra. Mas principalmente no caso das relações marido-mulher, namorado-namorado, namorada-namorado, enfim, como queira, a ordem aqui não importa muito. Mas o que a gente vai notar muito é um... eu entendo que aumenta-se a probabilidade de eu ser abandonado quanto menos atraente eu for a nível de sex appeal, a nível estético que eu me refiro. Então veja, muitas vezes eu percebo que o problema é o fato de eu ser gordinha, o problema é o fato de eu ter o nariz assim, assim, assado, o problema é o fato de eu ter um quadril muito avantagoso. Chega um determinado momento que é como se o sujeito ele não aceitasse mais ser humilhado ou ridicularizado por essa sua atribuição física. Então é aquilo que a gente percebeu lá em Beladona, como eu trouxe a vocês. Eu não tenho medo de cachorro e o cianos também não gostam que é um solanácea, o pessoal tem medo de água, cachorro e cobra. Então veja, aí ele faz questão muitas vezes de providenciar um cão. Aqui é a mesma coisa. Bom, não é isso que eu estou percebendo que pode afastar o meu parceiro da minha presença? Ele pode ser que ele me deixe porque eu tenho um quadril muito avantajado, pode ser que ele me deixe porque eu tenho o nariz assim, assim, assado, pode ser que ele me deixe porque eu sou muito gordinha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou assumir que eu sou assim mesmo. Eu vou assumir a minha gorduchice, vamos colocar dessa forma. Então a gente percebe algo como uma reação a esse medo de ser abandonada em função daquela atribuição física através desse assumir-se. Então aquela gordinha que, bom, ela passou tanto tempo com tanto medo do parceiro deixar ela pelo fato de ela ser gordinha que agora de propósito ela decide usar a roupa curtinha mostrando ali as gordurinhas, mostrando as celulites como uma reação a esse medo. Nessa versão, pessoal, venhamos e convenhamos, embora isso aqui não seja um comportamento ainda tão equilibrado que a pessoa está deixando claro que aquilo é uma questão para ela ainda. Mas, de certa forma, isso é muito mais harmonioso, isso aqui confere um nível de harmonia muito mais significativo ao sujeito entre os seamos, do que ele ficar paranoico, que ele pode ser abandonado pelo fato de ele ser gordinho, que aquilo torna menos atraente, então ele vai ser abandonado por causa daquilo. Veja que ele fez as pazes com a própria constituição física dele. Essa forma de evidenciar muito o sobrepeso demonstra que para ele a questão está resolvida, está resolvida a um ponto que agora ele se sente confortável em exibir aquilo. Então veja, é um indício, ainda há um modo e ociamos, mas é um indício de que ele está começando a se equilibrar. Então essa coragem diante do perigo que o Xancarã traz para a gente é aquele encarar o seu objeto de medo, aquilo que te amedronta, e de uma forma até desafiadora. Não, pode vir quente que eu estou fervendo, é o medo da rejeição pelo fato de eu ter o nariz assim e assim assado, agora que o mundo inteiro vai ver mesmo que eu ter o nariz assim e assim assado. A pessoa assume aquilo de uma forma muito frontal e faz questão de exibir aquilo. é como se o sujeito quisesse extirpar o próprio desconforto que ele sente com aquele atributo físico. Não é muito que ele sente, mas que ele entende que não, meu parceiro está olhando e pode me rejeitar por causa disso. Então é muito importante que vocês levem isso em consideração, pessoal, para que vocês tenham um parâmetro para avaliar o quanto o sujeito e ociamos está fazendo progresso, que sempre vai ser uma personalidade que escandaliza. Pessoal, é uma pessoa espalhafatosa, é uma pessoa que tem um jeito de se expressar que sempre soa de certa forma ácido, sarcástico, irônico. Então a gente precisa avaliar cada sujeito que a gente acompanha com toda a sua peculiaridade, em toda a sua individualidade. O sujeito e ociamos, nunca vai ser um sujeito mais recatado. Então a gente precisa, dentro dessa dinâmica, dentro desse perfil, a gente precisa avaliar o que é mais equilibrado dentro daquele perfil. O que é mais equilibrado definitivamente é o sujeito se sentir bem com ele mesmo, com seus próprios atributos físicos. Então quando o sujeito chega nesse ponto de se sentir corajoso diante daquela mácula física, ele enxerga dessa forma, então se ele se sente bem ao ponto de não temer ser abandonado em função daquilo, veja que ele já superou o desequilíbrio típico do estágio 13. Ele não sente que ele vai ser deixado para trás por causa daquilo mais. Ele não sente que aquilo automaticamente pode levá-lo a uma condição de abandono. Tanto não sente mais que agora decidiu assumir aos quatro dentos que é gordinho mesmo, que tem o nariz torto mesmo, que tem o quadril largo mesmo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam que a aquisição no valor promocional do aulão Vícios e Compulsões é até quarta-feira dessa semana. Até o último badalar da quarta-feira dessa semana, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima!